Para de rir. Para de rir. Abaixa um pouco mais o braço aí. Oi, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, mas antes já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, sugestões de próximos vídeos. E é isso. Bom, trouxe ela aqui para fazer um desafio comigo, que vocês me pediram. Olha o meu estado, tá? Nem me arrumei para fazer esse vídeo, porque vai ser só humilhação. O que é esse vídeo? Gente, então, um calor de 40 graus no Rio de Janeiro e a Catarina quer inventar de a gente fazer posições desafiadoras de ioga. Ela vai se dar bem, porque ela gosta dessas coisas aí, de meditar, pilar as iogas. Olha a minha perna! Dá a minha perna! Ai, minha perna! Então ela vai se dar bem. Agora eu, vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Mas se prepara que vai começar. Então, vai. Vamos para os primeiros. Eu vou mostrando agora. Eu não vi, gente. Não vi com antecedência essa seleção maravilhosa aí. Vamos lá. Eu vou começar pelos mais fáceis. Vamos começar com essa aqui primeiro. Tá. Vai, Karine. Ai, gente. Ai, que lindo. Levanta. Porra, amor. Essa é uma fácil. Então, você tem que fazer. Então, primeiro faz o tempo que começa a agachar. Vai! Calma, um pouquinho separado assim. É, lógico. Tá. Vai. Não vai ser. Vai ser. Caralho, você gosta de ir para o meu braço. Vai! Vai! Primeiro, mais tarde. Vai. Próximo. Vai. Realmente. Essa aqui. Vai. Tá vendo que a perna fica esticada, né? Tá, vamos. Não, mas essa eu acho que você consegue. Vai estar na cara. Vai! Aí, ó. Ah, essa foi boa. Vamos para a próxima. Essa aqui. Você vai ser a mulher e você o cara. Ah, tá. Sua. Bananeira. Um braço assim. Você acha que isso é fácil? Vai. Aí, você apoia depois os pés de mim. Ó, o meu pai vai fazer isso. Pô, você pegou isso para pôr o braço da Rita. Isso. Agora, dá a outra perna aqui. Fica aí. E agora... Para de rir que vai dar certo. Linda, não me dá. Para de rir que vai dar certo. Você está jogando a sua cara. Você está jogando a sua cara. Cai. E... Escorre com a escuridora. Caralho, cara. Dá um impulso aí, né? Vou ter que levantar seu peso no braço. Tenta reforçar na barriga. Isso. Agora fica. Calma. Fica. Fecha a perna. Fica assim. Fica assim. Olha, 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 olha. Linda, olha. Dá uma perna. Ai, meu Deus. Bom, a Karen desistiu. Vamos para o próximo. Tá, agora é esse aqui, ó. Eu sou esse, você é esse? Ah, esse aí dá. Que é tipo... Ah, você vai fazer minha rosa. É aqui. Estou acerta já. Você é o de rosa? Passa rosa? É. Ah, tá. Você acha que... Catarina, olha para de blusa rosa. Você acha que eu consigo fazer isso sozinha? Joga. Ai, gente. Joga mais forte. Ai, Linda falou, mas eu sou o que eu sei fazer as palavras, cara. Cara, existe hoje mais um. Vamos para o próximo. Agora é esse. Tá, então você fica assim que eu vou ficar assim. Isso. Então eu vou ficar primeiro. Tá. E assim? Acho que não, é só isso não. É só vai? Vai, então. Caralho. Tio. Eu vou começar. Para de rir. Para de rir. Abaixa um pouco mais o braço aí. Espera aí que eu vou ficar levantado. Pega. O que foi? O que foi? Esse. Esse é o 69 da yoga. Então vamos. Para casa. Isso. É aqui, né? É, vai. Segurei. Segura. Caralho, foi. Vamos para o próximo. Vamos para esse agora. Ah, esse é ótimo. Adorei esse. A adoração do sol. Tem que abraçar para fazer? Pronto. Esse foi fácil. Bom, vamos para mais um aqui. Entendeu como é? Gente, só um vídeo, mas está parecendo mais um desafio. Quando a gente perde, tem que ficar sofrendo. Vai. Então? Então eu vou. Vou ficar com a perna aqui, certo? Tá. Nossa, meu gato está suja, hein? Você tem que deixar isso aqui reto para eu botar o perna. Vai, vai levantar. Tá. Um, dois, três. Já foi? Vai. Foi? Essa que foi. Boa! Essa a gente fez uma. Tá, agora é isso aqui, Karen. Você quer ficar embaixo ou em cima? Fica embaixo, então. Tá. Eu fico em cima. Vai. Ai, que sofrimento. Parece que a pessoa está indo pagar condição, né? E você tem que ficar com o joelho no gato dele. Mãe, isso. É isso? E tem que segurar, pelo menos um pouco. Posição adiante. Vai. E para quem está embaixo, esse do rádio. Uhul. Vai. Essa é fácil também. Vamos fazer essa. Essa é um coração. Tá. Cara, isso. Meu. Vai. 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 Tem que confiar, vai. Calma. Vai, Karen. Aí. Ih. Foi. Então vamos o quê? Parece que vai aceleradinho, sabe? Aham. Vai. Então levanta aí. Como é que era? Eu esqueci. E aí a bunda. Espera aí. Tem que alongar as pernas. Nossa, minha bolsinha está muito errada. Se eu te puxo aqui agora, a gente emenda no Dança dos Famosos. Tá ligado? Aquele passe que a pessoa vem por baixo. Agora vamos para o último, que esse último eu quero ver. Ah, esse é muito fácil. Deixa eu ficar embaixo. Deixa eu ficar embaixo. Tá, fechou. Esse eu gosto de brincar. Bom. É de aviãozinho. Vamos encerrar então com essa pose que tem que dar certo, porque a gente fez umas, outras a gente cagou na missão. Essa vai dar certo, porque pode ser que a Catarina coleture alguma coisa. Isso já pronto. Você tem que confiar em mim. Só que você vai ficar difícil. Calma, vai devagar. Explica a pergunta. Bate aqui. Bate aqui. Calma. Não, entrou errado, entrou errado. Deixa eu colocar. Líder. Linda. Eu estou jogando para a gente. Eu estou jogando, então ela ficou no reto. Você tinha que tentar segurar a perna. Porra. Quando você pede. Você sente. Ai. Para. Para de que? Está balançando. Não é, eu não consigo. Primeiro foi o que a gente foi melhor. Será que você começou a rir? Assim é melhor? Eu acho que tem que ver. Ai. Para. Para. Caralho. Que foi? É, que foi. Exame que eu rir. Porra. Linda, eu vou ficar a droga fechada. Meu Deus, linda. Levanta um pouco o meu braço. Caraca. Mas você não solta a minha mão. Caraca, eu vou de cabeça. Eu vou matar essa garota. Eu não vou aguentar você. Não se joga. Não é assim, se jogando. Vamos para o equilíbrio. Falta a mão. Foi quase. Foi quase. Só ficou faltando o equilíbrio de ficar com a mão. É porque é isso que é o mais difícil. Mas aí vai te machucar. Não. Meu Deus. Obrigada. Ai, ai. Foi. Gente, sério. Que vídeo difícil. Parece fácil, né? Caraca, eu tô suando muito. A gente não conseguiu fazer uma direito. Nossa, aqui, ó. Gente, suamos. Mas esse foi o vídeo. É isso? Espero que vocês tenham gostado. De repente a gente pode fazer um posto onde joga parte 2, né? A gente pode ir treinando. E de repente, imagina se um dia a gente consegue chegar aqui e gravar esse vídeo e fazer em todas as posições. Vamos usar a quarentena pra isso. Ai. Eu prefiro posições de meditação, Cass. Vamos usar a quarentena pra isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. E isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.